A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, apareça de fora. Combina com a de dentro. Eu vou te conceder uma morte dolorosa. Eu vou te destruir. Você é um homem de sorte, então. Homem de grana. Você é a única pessoa a me ver desta forma. Pena que vai pagar isso com a vida. Fosseiro! Fala! Fula peste, mana! Nunca vou te perdoar! Eu vou te esmagar, seu verme! Desista logo! Sua filha é nossa! Fala! Fala! A A A A A A A A A Tira tudo de mim! A O 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 Eu vou te demorar! Você é nossa única esperança! Não toque! Você pode morrer, mas não se esconde! Eu vou te demorar! SHUT UP! Don't think! E aí HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAzieh Agora não tem mais falta! Enfim... Até ainda falta o Sambi, mais... mais... -...Sambi! É o vestiço da sua carne! Se não tem mais ordem... Vim e dan! Foda-nos! A carne! Quero ver seu perro! Hora de morrer! Eu vou te devorar pedaço por pedaço! Coz! O que que a carne de morro convidado? Não! 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 Estou escondendo o meu corpo! dein braço! Sato! Achei demais! Você não se acordará mesmo! Socorro! Que sincero! Cortito! Cura! Você que é amaldiçoada! Eu vou cair fora desse lugar! Cura! Rose! Cura! 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 Deixar! 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 Deixará! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?